Pessoal, vamos falar sobre a invasão da Bolsa de Valores pelo MTST ontem, hein? Essa notícia foi sugerida por muita gente, mas muita gente mesmo. Eu vou pegar alguns nomes aqui, mas teve muito mais gente que sugeriu a notícia. Foram sugeridas por inquilino do quarto 101, dona de casa liberal no bom sentido, Peter cria perfil no Instagram, toque toque quem é, rinha de pandemínios esquerdosos, Gabriel Teixeira, Peter, o Thor gordo do Ancapistão, encontrei o Moraes fazendo um tijolo, e mais um monte de gente. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E só uma observação, sim, eu tenho um perfil no Instagram, ancap.su. Pode procurar no Instagram, de vez em quando eu posto alguma coisa por lá, tá? Pois bem, o que aconteceu ontem, né? O protesto do MTST, vocês sabem, é aquele movimento de invasão de prédios lá do Boulos, né? Altamente especializado lá em São Paulo, resolveram fazer um movimento contra a fome e o desemprego, não sei o que lá, que a Bolsa de Valores é o maior símbolo da especulação e da desigualdade social no Brasil, não sei o que lá, enquanto as empresas lucram, o posto passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura Bolsonaro são os donos do mercado. É tão bonitinho esse pessoal comunista raiz, né, cara? E assim, eles vivem num mundo que é impressionante, né? No final das contas, chamou atenção para os lucros recordes dos bancos brasileiros. Não, lucro recorde do banco brasileiro foi no governo Dilma. Nunca os bancos brasileiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo Dilma. Mas ainda assim, se estivessem ganhando dinheiro hoje, qual o problema, né? Pois bem, fizeram essa coisa toda, esse escarcel todo, dá pra ver aqui, tem um monte de imagem deles lá, ocupando a Bolsa de São Paulo. Não sei se tem vídeo aqui, mas enfim, dá pra ver aqui a foto deles invadindo lá a Bolsa de Valores e coisa e tal. E adivinha, a Bolsa de Valores, meu amigo, nem percebeu, continuou tudo funcionando normalmente, porque hoje em dia a verdade é essa, né? Houve uma época em que a Bolsa de Valores fazia negócios fisicamente ali. Não sei se vocês sabem isso, existia mesmo, as pessoas ficavam no chão da Bolsa de Valores, tinha o grupinho que negociava a Eletrobras, o grupinho que negociava a Petrobras, ficavam aqueles grupinhos ali negociando ações e coisa e tal, com o telefone na mão, não compro, não sei o que lá, o negro ficava trocando uma papeleta e coisa e tal pra fazer a compra rápida ali, e depois no final do dia fazia o clearest, né? Fazia a consolidação de quem tinha que dar dinheiro pra quem no final das contas. Funcionava. No prédio da Bolsa de Valores mesmo, essas corretoras e coisa e tal, esses pessoal vendendo e comprando a ação. Hoje em dia, meu amigo, é tudo eletrônico. E aí mostra uma coisa, como é que a esquerda não entende a tecnologia, né? Invadiram o prédio, é isso daí, vamos prejudicar a Bolsa de Valores. Cara, o que eles fizeram foi propaganda da Bolsa de Valores, acho que só isso. Não teve nada além disso, porque meio que nada parou de funcionar. Bom, devem ter deixado uma sujeira lá, né? O pessoal certamente vai ter algum trabalho pra limpar, mas em momento algum sequer as ações deixaram de ser negociadas na Bolsa de Valores. Não houve nenhuma alteração aí, né? É o que eu falo, a esquerda tem um problema justamente por isso, né? É isso que torna o libertarianismo tão... É o ponto pra onde vai o libertarianismo. A tecnologia, veja, é lógico, o governo usa ela tanto quanto as pessoas, né? E o governo tem muito dinheiro, então muita gente fala assim, não, a tecnologia não muda, isso torna, na verdade, facilita o trabalho do governo, não sei o que lá. Mas não, porque, lembra, o governo é a esquerda, o governo é quem quer romper ações voluntárias entre pessoas. E a tecnologia ajuda muito as pessoas a fazerem ações voluntárias. Desde que as duas partes estejam de acordo, estejam querendo fazer alguma coisa, elas conseguem fazer. É muito mais difícil o trabalho de quem quer deturpar isso, de quem quer controlar esse tipo de ação. E esse é o trabalho do governo, esse é o trabalho da esquerda. A esquerda quer fazer isso, ela quer que as pessoas não possam negociar entre si as coisas, que tenham que dar uma parte pra ela, que tem que dividir, não sei o que lá. No final das contas, a esquerda é autoritária, é quem quer subverter o voluntarismo, a ação voluntária das pessoas. E a tecnologia ajuda justamente nesse ponto. Você vê, é um caso clássico, um caso emblemático. A bolsa nem sentiu, nem invadiu lá, sujou tudo, não sei o que lá. Fez nem diferença, continuou tudo funcionando normalmente. Vão ter um trabalho pra limpar lá o lobby, que esse pessoal deve ter deixado um bocado de sujeira ali. Mas fora isso, meu amigo, nada demais, né? E lógico, o protesto foi contra Bolsonaro também, né? Eles falaram que não sei o que lá, que é Bolsonaro. Urgente, movimentos sociais ocuparam agora a Bolsa de Valores de São Paulo num protesto contra a fome e o desemprego. Ah, para, vai catar um trabalho pra você fazer bolos. Bom, e aí o Bolsonaro, lógico, reagiu a isso, né? Falou, olha só que absurdo, o pessoal invadiu lá a Bolsa de Valores. Aqui no UOL, claro, eles não falaram a principal frase que o Bolsonaro usou na live dele, em que ele falou, ele respondeu pro pessoal, olha só, vocês estão reclamando do desemprego e da inflação? Lembra aquele pessoal que falava pra vocês que a economia a gente vê depois? Que temos que nos preocupar com a vida, a economia, a gente vê depois? Pois é, meu amigo, o que vocês estão vendo agora é a economia. O pessoal, eu não queria parar nada, eu não queria fechar nada, não queria parar ou proibir ninguém de trabalhar. Veio o pessoal da esquerda e falou, não, tem que parar tudo, a vida é importante, a economia, a gente vê depois. Agora chegou o depois com a economia. Tá aí os preços caros, tá aí o desemprego, tá aí falta de trabalho, justamente porque, no final das contas, o STF decidiu ajudar os prefeitos e governadores e permitir que eles fechassem tudo, proibissem todo mundo de sair de casa, né? Então, no final das contas, é isso daí. Eles não botaram essa parte aqui, eles colocaram outras partes. Boulos disse que o protesto é contra a fome e desemprego, então vamos deixar claro aqui. Apesar do Boulos, fome e desemprego, desemprego, o que você fez, o seu partido e a esquerda fez pra que as pessoas não perdessem a renda em 2020? Não é? Porque o contrário, o que eles fizeram foi justamente querer fechar tudo. O que eles fizeram foi justamente o tranca tudo, a economia a gente vê depois. Uma hora chega a economia, meu amigo, não tem jeito. Infelizmente, a gente teve aqui no Brasil o contraponto do Bolsonaro pra evitar que os governadores e prefeitos fechassem tudo mesmo, que fossem uma Argentina da vida. Eles estão muito pior lá, com uma inflação muito maior, com o desemprego muito maior, justamente porque lá não teve ninguém pra se contrapor a essa medida absurda de lockdown, de fechar tudo e coisa e tal, né? Então, os caras entraram lá, é coisa e tal, a turminha invadiu a Bolsa de Valores. Já vi muita gente no mercado contra mim favorável à esquerda. Tiveram um pequeno exemplo agora da esquerda, que não voltou ao poder, mas como adoram a iniciativa privada. Não deixa de ser uma coisa, um recado interessante também. Mas é lógico, o pessoal do mercado financeiro, provavelmente, quer mesmo. É o PSDB, quer o corporativismo que eles conhecem, né? Eles não querem livre mercado. Nunca esse pessoal da iniciativa privada aqui no Brasil quer livre mercado. Ao contrário, eles querem um governo que proteja a indústria nacional, esse tipo de coisa, esse blá 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 e coisa e tal. Então, eles querem Dória, eles querem a terceira via. Mas, cada vez mais, está mais claro que é ou Lula ou Bolsonaro em 2022. E aí, o que eu falo, o problema do Lula em 2022. Quando chegar lá... Hoje em dia, o pessoal está revoltado com o Bolsonaro, porque, né, pandemia, não sei o que lá, economia, inflação. Então, quando chegar ano que vem, chegar ali na frente da urna, tiver que escolher ali, ou é 13, ou é 17, ou sei lá qual vai ser o número do Bolsonaro ano que vem. Meu amigo, não tenha dúvida. O pessoal vai voltar atrás. Não tenha dúvida nisso, né? E a gente tem que agradecer ao Boulos por dar esse rápido review de como é que é a esquerda aqui no Brasil, né? Agora, é o que eu falo. Imagina se no protesto de 7 de setembro o pessoal bolsonarista tivesse feito alguma coisa similar a isso. Repara, o pessoal do MTST não mudou em nada. A Bolsa de Valores nem sentiu. Mas eles foram lá e invadiram o prédio. Imagina se o pessoal do Bolsonaro, no dia 7, tivesse invadido, sei lá, um prédio qualquer do governo de São Paulo ali na Paulista, né? Nem sei se tem algum ali, mas, enfim, tivesse feito alguma coisa assim. Imagina a dor de cabeça que isso ia gerar, o quanto isso ia gerar de protesto. É o que eu falo. O problema aqui não é violência, não é invasão, não é coisa. É a pauta. O pessoal da esquerda, da elite política socialista brasileira está desesperado. Porque eles estão perdendo o poder descaradamente. Eles querem usar tudo para conter esse tipo de coisa. E a gente não precisa se preocupar, porque, na verdade, a gente está ganhando esse jogo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, você pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.